Vamos lá, muitas pessoas me procuram para produtos cosméticos, principalmente para a região da área dos olhos. Então, resolvi fazer um produto aqui, que eu, na verdade, estou precisando, que eu estou com umas bolsinhas, e como surgiu um produto bem legal, um lançamento aí do fornecedor, eu falei, vou testar, né? Fiz em base ser um, nesse frasquinho bem bonitinho, é muito fácil, eu aplico a gotinha aqui na patinha, e a patinha passa aqui, tem até vídeo na internet para ensinar como passar, tá? Mas isso aí não vem o caso, vem o que é da substância, só de substância, só. Esse vidrinho aqui, bonitinho, bonitinho, coloquei quatro substâncias aqui, tá? O alfabizabolol, que é obtido através da destilação do óleo de candeia, mas isso não é o caso, tem propriedades o que? Antifamatórias, calmantes, antimicrobianas, e diversas, que é muito interessante na pele que vai sofrer um tratamento, e precisa ir na região dos olhos, que você tem que dar uma acalmada ali no negócio, tá? O outro componente é o tencipus, fantástico, a evolução do tencine da galena, é feito pela galena, pela silaba, silaba da França, silabe da França, é um produto bem legal, tem o efeito cinderela, que é chamado, através da sua estrutura trimidicional, ele tem a cadeia de açúcar ali, que reage com esses lipídios intercelulares do seu extrato córion, formando um filme coeso e bem firme ali, dando uma esticada na pele, e isso tem uma longa duração, é bem legal, você sente realmente ele fazendo, eu já tô sentindo aqui, em 30 minutos você tem um ápice de efeito, é dar uma aliviada ali, é como se fosse um efeito cinderela, uma maquiagem líquida ali, vamos dizer assim. O outro produto, o terceiro aí, a VCIP, uma parte da vitamina C, pra mim é a melhor do mercado, um S de vitamina C consagrado, feito pela Nicole, empresa japonesa, importado, acho, pela Galena, falecedora, que tem a função de aumentar sua síndice de colágeno, isso realmente tem, estudos falam disso, também aumenta a firmeza da pele, clareamento também é obtido através dele, até pra acne pode ser usado esse produto, e também luminosidade, então, espetacular pra essa região. E o quarto, que é o meu objetivo de fazer isso aqui, é o Bisknapper Condor, então eu nem sei se eu produci certo, tá, mas é da Kemiurion, um baita produto, pelo que ele promete, tá, então vamos testar, em 28 dias temos o resultado de imunição de bolsa, ele faz o que? Atua na lipólise, ele melhora a microcirculação local, tira, retira edemas, tem uma atividade anti-inflamatória, que vai ter o sinergismo com todos os outros, então, eu teria uma aliviada aqui, do processo, e diminuiria as bolsinhas, pra quem fica muito lendo também, é muito importante isso daí usar. Qual horário utilizar? Pela manhã? Um pouquinho? À noite, pode caprichar um pouquinho mais, já que é o horário que você vai descansar ali, vai rejuvenescer, e o produto já vai te ajudar nesse processo. Beleza? Espero que gostem, qualquer coisa, manda aí uma mensagem, ou entre em contato com a farmácia.